As ligas precisam ter esses três pontos, que são pesquisa, ensino e extensão. E elas são muito voltadas para essa parte de extensão. Então, além do ensino, que no caso seriam as aulas e das pesquisas que a gente faz, as ligas focam muito nos projetos de extensão. Então, dependendo de cada área de atuação da liga, eles vão desenvolvendo projetos específicos. Você passa um semestre, digamos, tendo várias matérias. Em algum momento, você vai ter contato com aquilo que mais chama a atenção. Só que a liga, ela te proporciona a oportunidade de você dar continuidade a isso. Por exemplo, eu estou tendo Oncologia só agora, no sexto semestre da faculdade, e eu vou ter por um semestre. E eu estou na liga há um ano e meio, então eu já tenho, sabe, essa vivência desde antes. Eu acho que a importância da liga está em trazer, às vezes, alguns assuntos que não são abordados durante o dia a dia acadêmico, porque a gente se forma um médico generalista, né? Então, a gente sabe um pouco de tudo. E aí a liga traz essa contribuição de a gente focar em alguns assuntos que talvez a gente não vê no dia a dia e que vão ser importantes lá para frente. Para mim, foi um grande crescimento, tanto pessoal quanto profissional, porque eu aprendi a, principalmente, me relacionar com pessoas de vários cursos, que é uma das características da nossa liga. E ela complementou áreas, lacunas que tem na nossa caminhada de estudante. Por exemplo, na liga de cirurgia. Ela me proporcionou eu entrar mais em cirurgias, eu assistir mais, ter mais contato com o futuro, que eu pretendo ser cirurgião. Porque, queira ou não, quando a gente entra na faculdade, quando eu entrei, por exemplo, na liga, a minha primeira vez eu não sabia como que era o bloco, eu conheci, eu tive essa oportunidade de saber como se lava a mão corretamente, como se portar lá, como se veste, tudo mais, que é diferente do nosso dia a dia. Uma coisa que eu acho muito legal é esse projeto de ensinar reanimação nas escolas, porque é uma, pelo menos a visão que a gente tem, é que isso pode efetivamente salvar vidas. Então a gente conversa com alunos, principalmente de terceiro ano do ensino médio, mas de alunos do ensino médio inteiro. A gente vai até as escolas, faz uma pequena aula teórica, e a gente tem os bonecos que simulam para fazer as compressões. Então a gente faz a parte teórica e depois a parte prática. Então a gente ensina eles a fazer a reanimação cardíaca nos bonecos. Eu acho que o pessoal foi justamente nessa parte de eu perceber que eu posso fazer muito mais coisas do que eu achava que podia. E aí Tchau.